Será que todo cara que se veste bem é gay? Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Daniel. E hoje a gente tem um assunto polêmico pra fazer aqui. Vamos, vamos. Mamilos, né? É, vira e mexe a gente escreve no site sobre algumas dicas de moda, como vestir algumas peças de roupa, alguns acessórios. Tem uma coisa que é meio recorrente, que é meio chata que acontece lá. Toda vez que a gente fala de alguma peça de roupa, vem um filho da puta pra falar. Ah, tal coisa é gay. Nossa, homem não veste isso. Meu Deus, homem tem que pôr uma manta de algodão em cima e sair na rua. Homem tem que ser só peludo e andar com casco. Como se você fosse obrigado a vestir sempre a camisa do deputado, ou então aquela coleção de camisa de futebol, sabe? Tipo, o cara parece que anda pra mesma situação todo dia. Tipo, o jeito que ele vai trabalhar, o jeito que ele vai ver a mina dele e o jeito que ele vai sair pra balada é do mesmo jeito, tá ligado? Então a gente quer falar sobre isso. Que como diferenciar você se vestir bem e você não precisa ser um cara antenado com as últimas tendências de Milão. Foda-se, né? Na verdade, eu acho que ninguém tem antenado. Quem clica pra Milão? Nossa, cara, eu detesto essas coisas. O cara... Sapato de camurça. O cara vestido de plástico bolha, tá ligado? Vai se fud... Você precisa se vestir bem, porque isso traduz muito do que você quer... A imagem que você quer passar pras pessoas. Então se você tá num ambiente profissional, você tem que, tipo, se cortar como tal, você tem que ter uma apresentação. E a apresentação começa, assim, com uma boa imagem. É, e a sua imagem diz sobre você. Então se você é um cara que se veste arrumado, organizado, presta atenção nos detalhes, pessoas conseguem ver isso. Do mesmo jeito, vale pro trabalho como progresso que você vai conquistar uma mulher. Você vai lá e a mulher, olha, porra, esse cara é arrumado, ele é atencioso, ele pensou o que vinha a sair comigo hoje à noite e resolveu botar uma roupa bacana. Não resolveu vir que nem um saco de lixo pro rolê, tá ligado? Uma baiana de duas cores. Na sua casa, você pode se vestir de um modo que você se sinta bem, mas em algumas ocasiões, você precisa ter esse cuidado. E isso não significa que, tipo, meu, ah, eu sou bichona agora. E, por falar nisso, isso é uma coisa muito importante de ser dita. A homossexualidade não tem nada a ver sobre um gesto, um ato ou um gosto. Você pode se vestir de um tal jeito e você não é gay por causa disso. Ser gay, ser homossexual, significa você gostar de outros homens. É uma orientação sexual. É, ponto. Acabou. Ah, você gosta de homem? Beleza, você é gay. Você se veste bem? Você se veste bem. Não quer dizer a mesma coisa. Porque fica aquela velha piadinha com o Cristiano Ronaldo, tipo, ah, nossa, o Metro, o David Beckham. O Cristiano Ronaldo tá comendo umas minas dez vezes mais da hora que você, e você tá aí pagando de, ah, nossa, que gayzão. E ele chumando as minas e você fazendo recalcado. Você não reconhece gay olhando, velho. Não é assim. É um preconceito seu, tá ligado? Não dá pra você bater isso de letra. Acho que o mais importante é você sentir bem com o que você tá vestindo, né, velho? Você vai numa loja e fala, putz, meu, essa regata, essa camiseta, tipo, meu, essa camiseta mais colorida e tal, usa pulseirinha, meu, tá lá na hora. O cara fala tanto de pulseirinha, tipo, vai tomar no cu, mano, usa o que eu quero no meu punso, velho. Caralho. E fica estiloso, fica legal. O importante é você sentir bem com o que você usa. O que as pessoas vão falar em relação a isso, meu, pô, se... Na moral, velho, deixa o outro vestir o que ele quer e vai cuidar da sua vida, mano, que sua vida não é tão perfeita assim pra você ficar sendo o juiz dos outros, velho. Eu acho que é assim, coisa que você tem que atender. Moda não tem gênero, não tem orientação sexual. Você não é gay pra você vestir uma calça que é mais a moda ou não. Você tem que se sentir bem com o que você tá vestindo e sim, tipo, meu, se vestir bem é importante pra você passar uma boa imagem. E, mano, tipo, olha o William Wallace, ele usa saia, velho. Ela fala que o cara é gay, mano, vai dar uma machadada, vai dar uma bica na sua cara, mano. Pô, você vê que eu gostaria de vestir saia, velho. Que saia? Porra, nesse calor, velho, tipo, meu, deixa tudo, tira tudo refrescante lá. Balançando assim, ah, refresca. O difícil é que eu não sabia, eu sei que o curaço é. As pedras, tal. Imagina se tá lá, tipo, é o... Pior cena que o... E se você gostou desse vídeo, faz o que, Leonardo Filomeno? Você se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. É. E diz aí pra gente, o que é se vestir bem? Como é que você se veste bem? Eu gosto de me vestir bem, eu gosto muito de camisa. Ou de camisa. Acho que camisa é uma coisa... Putz, você dá uma imagem muito sóbria, muito legal. Vestir bem é quando eu boto uma calça. Se eu boto uma calça, você se desliza. Ah, então você tá de cueca, você sai, não sai de cueca, assim. Não, eu tô um dia inteiro de bermuda, eu só saio de bermuda. Eu tô até de pichote, você adora. Não, não usa com isso. Pô, você acabou com a magia, tipo, a magia do Jornal Nacional. É, né? As pessoas achavam que o Cid Moreno usava cerolas, né? Tipo, ah, eu cheguei cerolas e vou fazer tudo. Vê vários vídeos do canal, tem vários vídeos do canal que eu tô... Isso é uma canção. Você tem fetiche, puxa, cerola. Ah, é, só imaginar o que tá aqui pra baixo dos outros vídeos. Ah, é triste ver essa regra.